Assistindo o programa Coração Sertanejo Aqui na Band Aê, cumpadre, estamos voltando Vamos prosseguir com o Coração Sertanejo Eu já quero mandar um abraço aqui Lá para Cruzeiro dos Peixotos Para Martínezia Quer mandar um abraço aqui para o Cidade do Prata Pessoal todo lá assistindo Eita, coisa boa, também vou aproveitar E mandar meu abraço Com o Pai Joaquim, com o Mad Maria Aí no bairro Nossa Senhora das Graças O Ayrton, toda a família Obrigado pela audiência do nosso programa Com o Pai Nelson de Oliveira E a turma do cartório aí da Machado de Assis Alô, Reverso Essa turma boa aí do cartório O abração do coração Alô, Nininha Pessoal do bairro Liberdade Um grande abraço a todos vocês Todos os bairros de Uberlândia Está em sintonia conosco Principalmente o bairro Santa Mônica Santa Mônica Um abração para o Nivaldo Lucas O Madlu Está vendo o programa O Antônio, a Cláudia O pessoal da quadra lá O pessoal da quadra do Tute Meu amigo Tute O Ginamir O Ginamir gravou um CD gospel agora, hein? Ficou bonito Alô, criançada do Brasil inteiro Um abraço para vocês tudo Vocês ficam aí, ó Comportado Assistindo o programa, né? É isso aí O pessoal lá de Ituiutaba Vendo o programa Coração Sertanejo Nosso abraço para vocês Santa Vitória São Simão Paranaguara Chaveslândia Isso Todos os motoristas de táxi As empregadas domésticas Você que está trabalhando aí na padaria Desde madrugada, né, cumpade? Todos vocês que gostam da música sertaneja Da música raiz Nós estamos aqui de coração aberto Mandando para você esse modão de primeira qualidade É isso aí Vamos de mais moda? Vamos mostrar mais um pouquinho de clipe? Vamos trazer mais um trabalho do Coração Sertanejo para você Dois videoclipes maravilhosos Que você vai curtir aqui no Coração, né, cumpade? Agora! 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 Dizem que a distância é o ouvido Mas eu não consegui esta acção Porque eu seguiria em sende o cultivo De os caprichos de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu sonhei Alcântese de mim Quando a luz do sol se está apagando Quando a luz do sol se está apagando E te sientas cansada de pagar Piensa que eu por ti estaré esperando Hasta que tu decidas regresar E te sientas cansada de pagar E te sientas cansada de pagar A verdade que eu sonhei Uau, entraste de mim E os sufrimientos E a primeira noite que te amei Hoje mi planeta se viste de amargura Porque a tua barca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague em tua vida Quando a luz do sol se está apagando E me sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Até que tu decidas regresar Até que tu decidas regresar Pro seu final de ano fica danado de bom Contrata Zé Douradinho e Ribeirão Ficou bom e estreito, né? Bom demais da conta, ó Do que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste? Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Aê compadre Mais duas produções E bonita demais Sensacional Muito bom o trabalho Vocês estão vendo aí Estão conferindo Eu estou falando Mas eu sou suspeito de falar Pois é Eu quero lembrar você Se quiser conferir de novo O programa Coração Sertanejo É só acessar o site www.programacoraconsertanejo.com.br É isso aí Eu quero aproveitar e falar Do compadre Amilcar Estivemos lá semana passada Pois é Nós estivemos lá No dia 19 Próximo passado E fizemos lá Uma festa maravilhosa Aquela pinga no pau também Aquela pinga no pau E teve lá muita gente boa Fazendo a festa Na fazenda Retiro Velho Aí no município de Araguari E esse ano provavelmente Nós vamos voltar lá Várias vezes Continuar de novo Aliás eu quero mandar Um grande abraço Para o Gerson Para o Edir Estava lá com a gente também De Sochão A tia filhinha Lá no bairro No bairro industrial Um abraço para vocês É isso aí Pessoal todo Da capital do Zebu Um abração do coração Alô Maroni Alô Maroni 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 Nosso abraço Xande Barreta Aí da Rádio Zebu Baltazar Violeira Montanha O grande montanha Com o programão dele Bem apaixonado Essa turma boa De Peirópolis Que tá vendo o programa Também Um abração Para vocês tudo É isso aí Cumpadre Ô Vi Eu tô cá pensando Com meus botão Tô preocupado Aqui com a barriga Né Vou ler na panela Para ver o que Que tá breboiando Lá daqui Um gulinho Nós tá de volta Tchau 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 Tchau